Em uma palavra, o que é felicidade pra você? Fala pra mim. Hum? Há quem diga que felicidade é promoção. É dinheiro na conta. É ver os filhos crescendo, felizes, bem-sucedidos. O que é felicidade pra você? O Vermelho, nosso apresentador do programa TV Sertão, ele foi às ruas pra ver o que é felicidade, o que o pessoal pensa de felicidade. Vamos ver. É isso aí, Lu. Mais uma vez aqui no Calçadão de Londrina. Hoje pra gente falar de felicidade. Eu sou um cara bastante feliz. Mas, apesar de meio sem dinheiro, né? Vamos saber o que é felicidade. Você é feliz? Por quê? O que falta pra você ser mais feliz? Dinheiro, saúde, amizade? Vamos fazer uma enquete aqui com a galera pra ver o que falta ou se todo mundo já é feliz. Vamos lá. Você é um cara feliz? Graças a Deus eu não tenho o que reclamar, não, né? Por que você é um cara feliz? Porque graças a Deus é saúde, né? A gente tem força, tem coragem pra batalhar. Então, por isso que eu sou feliz. Você se acha uma pessoa feliz? Sim. Por que você é feliz? Porque eu tenho minha família. Cláudia, você se acha uma pessoa feliz? Muito. Por que você é muito feliz? Porque eu tenho fé em Deus e tenho minha família maravilhosa. Oi, tudo bem? Tudo. Como é que você chama? A de Malécia. Nossa, nome diferente, bonito. Irmão. Ah, é? Eu tô vendo que você tá no WhatsApp aí. O WhatsApp faz a gente feliz? Faz. Por que você acha que o WhatsApp faz feliz? Ah, porque fica mais próxima pessoa. Ai, graças a Deus eu sou bem feliz. Eu tenho uma família que me ama, eu tenho esposa, eu tenho dois filhos. Seu Pedro, o senhor se acha um cara feliz? Felicíssimo. Quantos anos o senhor tá? Ganhando um salário mínimo. Olha que beleza. T5. Falta alguma coisa pra você ser mais feliz ainda ou não? Não. Eu acho que o mais importante é a gente ser feliz com a família, né? Família, saúde? Graças a Deus. E agora, tirando o celular de lado assim, você se acha uma pessoa feliz? Acho. Por que você se acha feliz? Ah, porque eu tenho Deus e porque eu sou uma pessoa muito feliz. É, o dinheiro não é tudo, mas que facilita a nossa vida, facilita. Eu me acho feliz, sim. E mais importante, a gente tem Deus no coração, então acho que não falta... Coisas pra deixar a gente que tenha tristeza, então a gente vai ser feliz sempre. Que beleza. E por que o senhor é um cara bem feliz? Porque eu não tenho dívida. Dinheiro. Dinheiro, danado dinheiro, faz falta, né? Faz. Pra gente que é brasileiro, falta muita coisa. Falta mais honestidade, mais brilho nos nossos governantes. Pra que o nosso trabalhador, nós que temos desejo de vencer, possamos ter um pouco mais de esperança. Tendo Deus no coração e saúde, o resto a gente busca. Na verdade, o resto a gente busca. Porque tendo Deus, o resto a gente vem e sobra, né? E aí, você concorda com a turma toda aí? Doutor Juarez, dinheiro não compra felicidade. Não, não compra. Mas manda trazer ou não? Depende. Aí a gente tá falando justamente daquela felicidade momentânea. Por isso que tem tantas pessoas que até têm dinheiro e sempre estão buscando uma satisfação em algo. E nunca elas se realizam. Uma felicidade duradoura é uma felicidade fundamentada em valores. Então, relacionamento com as pessoas, um certo nível de autonomia, competência, ligação com o corpo, animais, natureza. Tudo isso vai trazer realmente a felicidade estruturada nos valores. E quando a gente fala de valores, a gente fala justamente daquilo que é bom para nós, que nós desejamos para os outros. E muitas vezes, os outros não dão para nós. E quando nós dependemos ou condicionamos a nossa felicidade aos outros, essa felicidade vai ficar tão longe da gente. Porque todos nós, seres humanos, somos falhos, limitados, momentâneos, inconstantes. E estamos muito preocupados com nós mesmos. O conjunto total de relacionamento interpessoal, até mesmo da família maravilhosa, como tanta gente falou. Ah, eu sou feliz porque eu tenho a minha família maravilhosa. Mas se o filho pisar no calo, a alegria vai embora. Quando a felicidade é fundamentada em valores, você pode sofrer uma dor no momento, mas a felicidade não é atingida. Certo? É, porque tem muita gente que deve estar pensando assim, eu tenho tudo isso aí que falaram. Tenho uma família feliz, tenho Deus no meu coração, igual aquele senhor falou, não tenho dívidas. Lembrando na Suíça, deve ser o salário mínimo da Suíça, não no Brasil. Salário mínimo da Suíça. Deve ser. Não tenho dívidas, enfim, sou feliz. E por que que às vezes acorda triste? Por quê? Exatamente porque a pessoa não estruturou a sua vida numa compreensão do que realmente é valor e fundamentação dentro daquilo que é importante para ela. Então, por exemplo, quando perguntaram para aquela moça se o WhatsApp faz ela feliz, ela falou, faz, porque a gente fica perto das pessoas que a gente gosta. Tudo bem, mas o que acontece? Com o desenvolvimento da tecnologia e as redes sociais, os relacionamentos, eles ficaram frios, distantes. Felicidade está ligada a relacionamento com pessoas. Que nível de pessoas? As que valem a pena. E muitas vezes nós investimos tempo e energia em pessoas que não dão retorno. Um exemplo clássico de consultório. Algumas pessoas vão com problemas na sua vida sentimental. Sempre as pessoas falam assim, doutor, eu gosto sempre das pessoas erradas. Eu digo não, você que faz as escolhas erradas. É a escolha, não é a pessoa. Quando você decide não escolher aquilo que te fere, não será atingido por isso. Logo, a felicidade vai ser construída, estruturada. A gente escolhe ser feliz, então. Com certeza. De manhã cedo, acordei, hoje eu vou ser feliz. É possível? É possível. Acordei, dei uma topada com o dedinho na beira da cama, vou ser feliz? Claro que vai. Entenda que você deu a topada naquele momento, vai botar gelo, vai sair para enfrentar o dia. Você não pode estragar o seu dia por um fato isolado ou fatos que vão acontecer. Uma das coisas muito importantes, antes que você pergunte, você quiser perguntar, o que que a gente faz para ser feliz? Primeiro é a gente enumerar para aquele dia o que a gente quer realizar. No final do dia, a gente tira tudo que não conseguiu realizar, ignora. E só olha para o que a gente realizou. A gente vai alimentar o nosso interior, dizendo assim, olha, eu fiz isso, eu levei meu filho no médico, eu fui em tal lugar, tal, 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 tal. Olha como eu sou feliz, eu realizei tudo. O que acontece? O processo acumulativo de coisas não realizadas vai gerando a infelicidade, certo? Isso vira um peso, o peso, um fardo. O fardo impede você de progredir num ritmo bom ao qual você vai ser feliz no dia a dia com as realizações. Doutor Juarez, tem gente que está olhando para nós agora, tenho certeza, que deve ter aí uma meia dúzia de pessoas, no mínimo, olhando para a gente na TV assim, olha, é que vocês não sabem o que eu estou passando. Vocês não sabem como é difícil ser feliz com isso que eu estou passando, não importa o que seja. A gente entende que deve ser algo muito grave. quem está passando por algo muito grave e está sentindo essa dificuldade de ser feliz em meio a tanto problema. Então, o que eu falei no início é que muitas vezes quando a felicidade não é condicionada àqueles oito princípios que eu citei, a pessoa, por exemplo, vamos dar um exemplo, a pessoa tem um parente doente, ou um pai doente, e a pessoa tem que viver em função de cuidar daquele pai. Entre aspas, é um problema, mas é uma pessoa querida. Então, aquele fado é muito grande. O que a pessoa tem que fazer? Aquela realidade, ela vai viver, porque ela vai cuidar daquele pai ou daquela mãe. Estou dando esse exemplo. Ela vai viver. Agora, o que ela pode fazer para ser uma válvula de escape dentro do problema? Isso que é importante. Quando a pessoa chega no consultório e fala assim, doutor, eu não tenho tempo para ser feliz. Não, o tempo você tem. Você não administra bem. Doutor, eu não tenho dinheiro para ser feliz. Bom, dinheiro você pode até não ter, mas você pode aproveitar as pequenas coisas do dia a dia que cercam você e muitas vezes se atrelar o dinheiro à felicidade. Então, é a forma como nós encaramos, os mecanismos que vão tirar a gente desse problema que, como você falou, é real, é um peso. E muitas vezes as pessoas usam uma expressão que é uma boa desculpa. Essa é a cruz que eu tenho que carregar. Você vai carregar essa cruz. Agora, a maneira que você vai carregar, a quantidade, e o momento que você vai deixá-la de lado um pouquinho, para ter um respiro, é importante. Até Jesus, ele tombou na caminhada e alguém ajudou ele a carregar aquela cruz, né? O sirineu, né? Então, muitas vezes, a meia dúzia de pessoas que a gente tem, que vale a pena, que acreditam na gente, essa meia dúzia pode nos auxiliar no processo de sermos felizes mutuamente. Mas quando nós queremos uma felicidade globalizada, felicidade de aceitação, no trabalho, no dia a dia, isso fica difícil, porque a gente condiciona uma resposta do outro lado. A resposta está dentro de nós. E se nós temos um item importantíssimo, que eu deixei para o final, que é a espiritualidade, realmente vai fazer a diferença. E eu costumo dizer o seguinte, o que você faz com o que as pessoas estão fazendo com você, é o que vai determinar a sua felicidade. Se aquilo é bom e fica, ótimo. Se aquilo é ruim, não deixe enraizar e contaminar você, porque com certeza vai afetar a sua felicidade. Preciso falar mais nada. Vamos comer pão de mel, então. Vamos comer um pão de mel, então, né? Ah, da Cátia Valeria. Da Cátia Valeria. Só bom sentimento e muito mais. Não, não? É. Doutor, amei. Amei. Eu acho que repensar felicidade é o tema para o dia de hoje, sabe? Para você. Repense. Repense quais são as suas prioridades, quais são os seus valores, tá bom? Aí você vai encontrar muita felicidade no seu dia a dia, com certeza. Né, doutor? Isso. Eu quero deixar o meu e-mail, porque às vezes tem pessoas que estão acompanhando, e eu quero oferecer esse atendimento. Eu mesmo respondo meus e-mails, né? Minha secretária, a Irene Vitória, não responde os e-mails. Então, doutor, escrito doutor, joareis torres, 777, arroba gmail, ponto com, ponto br. Doutor, joareis torres, 777, arroba gmail, ponto com, tá bom? Não precisa pagar nada, não. De graça, eu vou dar um auxílio pessoal. Obrigada, doutor. Ótima semana. Estamos juntos, viu? Feliz. Feliz. Vamos de pão de mel. Vamos de pão de mel.